Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no Canarratório da Vida, sou eu, Kai. Né? Bora lá. Eu espero que é um FD, eu fico sem debate de domingo. Mais um OVA. Se dá tudo certo, na próxima é um filmezinho. Consegui ver metade dele. Por força de vontade mesmo, tá? Tive que ver. É interessante debater esse filme, porque ele é continuação de um review de semana também. Se não der pra lançar semana que vem, depois de semana que vem, então mais um OVA. Semana que vem mais um OVA, OVA é semana, OVA é semana que vem, depois aparece o filmezinho. Depende da logística do canal, das datas e tal, vou ver direitinho. Mas, review da vez do Obakichang. O que é Obakichang? Vamos direto pra gravar a tela, vai. Obakichang é isso aqui, ó. É uma animação de Roanimation e é uma menininha de uns 15, talvez 13 a 15 anos, não sei. Que é um fantasminha. E é tipo tirinhas, né? Tá ligado aquelas tirinhas do Snoop? Que é tirinha horizontal de quatro quadrinhos. No Japão é chamado de Forkoma. Keiyon é assim. A Azumanga Dayo é assim, entre outros mangás também. Então lembra muito isso. Parece quatro tirinhas. Uma pequena história. E um dia, um momento da Obakichang. Que é a protagonista. Que é uma fantasma. E é bem, bem, bem fofinho, cara. É adorável esse anime. Então, não vou poder gravar pra vocês o som, mas vamos lá contar um pouquinho sobre as histórias do Obakichang, né? Primeiro você vê que ela é uma menina que não sabe muito bem respeitar o relógio. Ela acorda à tarde. Até um gato também. E o gato dela também tem uma fantasia de fantasminha. Fofinha. Essa que é a roupa dela, que é a roupinha do gato, tá? Ela dormindinha e tal. Ela acorda, veste o uniforme dela. Em forma entre aspas, né? É a própria indumentária, por assim dizer, né? E vai fazer seus paranauê, né? Tem várias histórias curtinhas, como eu falei. Aí tem ela aqui, dando estudo na galera. E ela é uma fantasma que eu não consigo gostar de ninguém. Ela é fofinha. Ela ainda é incompetente. Ela ouvindo histórias de terror no táxi. Ela, assim, ela paisana, né? A paisana é uma menininha de uns 13, 14 anos, né? Em roupa esportista, né? Roupa de redução física. Essa aqui é a Obaketian sem a indumentária, né? E depois mostra ela forma adulta também, que é engraçado. Mas daqui ela ouve as histórias do taxista do Uber. Ela pega a Uber. E ela fica com o trauma das histórias de terror do taxista. Mas sendo fantasma, ela tem medo de história de terror. Aí a Obaketian fofinha aqui. A Obaketian fofinha ali. A graduação da Obaketian. E aqui é o professor dela. Que é o Sr. March. E é o grande amor da vida dela. A morte. É o Shinigami, né? Que ela chama Shinigami-san. Então, tipo assim, tem a grande paixão da vida da Obaketian, que é a morte. O grande profissional fantasmagórico mais alto escalão, né? E aí tem um grupo de herói que não faz muito sentido, mas toda vez eles tentam fazer algum desafio e eles não conseguem. E aí quem faz o desafio no lugar deles é a Obaketian. Aqui é Excalibur. A Obaketian vai lá e tira a espada. Sempre a espada, tá? Aí é a Obaketian lendo o livrinho, ração do gato. Ela come a ração do gato. Ela rouba a ração do gato dela. O gato fica puto com ela. Mas ela ficava com fome. E tinha a ração do gato dando um perdido ali. Ela come a ração do gato. Tipo assim, né? Mas o ponto é, ela é uma assombração. É porque ela tem fome. Não sei. Tem que ter a caveirinha dela. Ilumina... Não sei o que também, né? É bem interessante, né? Aqui tem a linha de produção dos Obaketians. É como se ela fosse um fantasma genérico. Tivessem várias delas. Aí tem várias historinhas aqui. Eles tentando pegar algum item sagrado, místico, na máquina de vendas. Não conseguem. A Obaketian vai lá, põe uma ficha. Porque tem que pôr ficha, eles não sabem. São idiotas. Ela pega uma espada. Ela ganha um item. Aí são aqui e ela tomando leite. Nossa, estou leitando de mal, cara. Ela adora leite. Por que ela gosta de leite? Porque é branco. É bem legal. É bonitinho. Ai, adoro leite. Por quê? Porque é branco. Só isso. É bem bobo. Aí ela regana a melancia. Ela vai de novo na máquina de vendas. Pega a segunda espada. Agora tem duas espadas. Aqui tem uma coisa escrota de um Obaketian homem. Vendo uma mulher, né? Porque ele é um fantasma. Pelado usando o PC. Não me pergunte o porquê. Mas ele assombra uma mulher pelada. E aqui tem a símbolo do Mario, tá ligado? Aí tem o cogumelo do crescimento. O Obaketian dá uma cabeçada aqui. E cresce. E vira uma Onesan. Obak Onesan, né? Que é uma mocinha agora encorpada. Mas ainda um fantasma. Ela faz umas compras do mês e tal. Alguma coisa assim. Ela matando o tempo aqui. De boas. Dormindo. À toa. Largada. Aí ela bate na casa dela. Uma coisa assim. Ela vai tomar banho. Depois ela toma leite. Só que aí quebra o leite no chão. Ela fica puta. Porque ela tinha leite pra cada dia da semana. Um pra cada, né? Um pra cada banho, né? Ela enche a cara de leite. Quando ela enche a cara de leite. Ela fica com uma dor de barriga infernal. E aí ela destrói o mundo. Spoiler. É mó legal isso aqui. Vejam, cara. É muito fofinho. Ela ganhou um poder de, sei lá. Insanidade. Arrebenta com o mundo e acaba a ninja. Tipo isso. Aí tem a parte do pós-crédito. É mó legal também. Aí você vai vendo a imagem, né? Das fotos reais. E sempre tem um fantasma. Aqui tá o Baketian. Aí você vê outra foto. Aí. Aqui tá a mesma foto. Aí você vê aqui. Tem o Baketian aqui. Aí você fica vendo fotos reais. Onde os fantasmas aparecem. Cara, é muito divertido, cara. A Indy. E aqui, ó. O Baketian aqui, ó. Cara, é muito bom. Então, eu recomendo pra vocês. Aqui é o Baketian. Recomendo pra vocês, cara. É muito adorável a o Baketian aqui largada no cenário. E é isso. É um OVA muito singelo. Muito fofo. Muito adequado. Muito... Agradável. Tá? Recomendo de coração. Porque é muito bem. O roteiro é muito genuíno, né? Muito original, no certo sentido. Ou bem feito também, né? A paleta de cor. As animações. Os momentos. Pode ser um anime longo. Isso que pode ser um grande projeto. A história dos o Baketians. A história do Shingami. A história da classe dela de fantasminhas. Ia ser adorável. Ia ser incrível. Pena que não tem continuação, né? É uma obra curta, né? É uma obra de OVA limitado. Tem 9 minutos. Opa. Lago errado. Tem 9 minutos e 11 segundos, né? Os créditos. Os créditos embutidos, né? É uma coisa bem singela. Bem pontual. Bem adequada. Bem agradável, né? Tem aquelas imagens no Google. Que são todas genéricas também. Da fantasminha sendo ela mesma. Mas são poucas imagens, né? Porque não é uma coisa lendária. Nem nada. Você tem até que colocar aqui no Rony Meshon. Você não encontra direito, né? E, cara. É muito fofinho. É muito fofinho. É muito adequado. É muito... Sei lá. Como posso dizer? Agradável. E entrega tudo o que promete. Pra um OVA de 8 minutos. Mais ou menos. Então é isso, pessoal. Reviewzinho curto pra vocês. Desse anime agradável. Singelo. Vejam aí. Eu vou deixar no link na descrição. Tem no YouTube. Né? Se não conseguirem ver embaixo no Fuck You Consumer. Que é fácil de achar também. E, tipo. Adorável. Vejam mesmo. Vale a pena. Tá? E é isso. Esse é meu reviewzinho da Obaka Chunk. Bem singelo também. Acabei mostrando ainda um monte de spoiler. Mas. Faz mal. Vê aí. É de boas. É suave. Dez minutos da sua vida. Que vale a pena. Então. É isso, galera. Até mais aí. Falows. Até a próxima com mais um OVA. Olha o filme mais longo. Né? Mas é. É isso aí. Falou. Até mais.